Hoje quero fazer um vídeo aqui um pouquinho mais pessoal e eu quero falar com vocês o que foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida adulta E algumas coisas que eu aprendi com isso no processo E em 2022 aconteceu assim uma porrada de coisa na minha vida E eu quero começar com o meu começo de ano que foi pegar covid Que foi uma coisa que eu tinha sobrevivido, foi quantos anos eu sobrevivi sem covid? Dois né? Dois anos me cuidando pra não pegar covid, me cuidando direitinho, evitando não ir pra lugar E aí quando eu tirei umas férias no final do ano passado, peguei covid Cara, tinha ido pra um hotel, não pude aproveitar o hotel porque eu passei muito mal Na época eu não sabia que era covid porque eu não tive nenhum sintoma de covid, o que é o pior ainda Eu tive todos sintomas completamente diferentes do que o do covid Fiquei de cama no hotel sem conseguir fazer quase nada Hotel caríssimo, caríssimo assim, fazia anos que eu não tinha uma férias, ano que eu não pegava um resort Fiquei de cama E aí eu já comecei o ano já com o pé esquerdaço A gente tinha uma paz de coisa planejada pro começo do ano passado Tive que desmarcar tudo porque eu fiquei umas 3 semanas de confinamento, isolamento Confinamento, parece que o nome é BBB De isolamento E aí mano, bateu uma bad absurda assim Porque bateu um... Mano, o baixo astral veio, cara Porque pensa, tá começando o ano Na autoestima, na vontade, vamos pra cima Eu passei 3 semanas em casa com o meu cachorro É isso, sem poder fazer nada, sem poder trabalhar A sorte é que a gente tinha gravado vídeo pra caramba, lembra? Tinha jantado uma baita numa frente Porque eu fiquei 3 semanas sem gravar, sem poder fazer podcast Tinha podcast marcado com um pondé pra primeira semana de janeiro, mano E teve que desmarcar E aí eu pensei, puta, mas o pondé nunca vai querer remarcar, imagina Um monte de coisa a gente tinha planejado, então já foi uma freada no começo do ano E meu, foi um prenúncio pra tudo que o ano me preparava, assim De coisas que aconteceram aí profissionalmente, pessoalmente, amorosamente, assim Uma paz de coisa E aí eu tava fazendo uma reflexão de fim de ano e falei que daí Pensei assim, puta, acho que dá pra falar um pouquinho aí De tudo que aconteceu comigo E das lições que eu tirei, das coisas que eu aprendi De como é que foi sobreviver esse processo aí Já que tem um pouco a ver com a temática aqui do quadro Então, vou pra vinheta logo pra gente poder entrar aí na minha desgraça pessoal Hoje é um diário da minha desgraça pessoal de 2022 E após vocês vão se divertir aí vendo a minha tragédia Então, prepara o seu calendáriozinho aí Porque tá começando o Pistolada Antes de começar esse vídeo, quero me apresentar Meu nome é Edson Castro, esse é o Pistolada O tapa na cara pra você crescer na vida Quero te convidar a assistir alguns outros vídeos Que a gente fez nessa série daqui Com certeza algum deles foi feito especialmente pra você Pro problema que você tá passando na sua vida Então é só clicar na playlist que tá aqui em cima E vou logo pro vídeo aí Se inscreve, curte, compartilha, ajuda nós E vamos continuar minhas tragédias Eu listei todas as minhas tragédias pessoais aqui, mano Meu cachorro ficou doente duas vezes O pera da puta morreu quase duas vezes Eu devia ter gastado um corsa com meu cachorro veterinário esse ano Teve uma vez que ele comeu o bagulho e ficou se cagando inteiro E foi um desespero O cachorro ficou uma semana cagando água E chorava, desespero Acharam que tinha comido um osso Tinha que fazer não sei quantos raíx da barriga dele No final era gases Mas assim, mano Levei voltei do veterinário várias vezes E ele teve gripe Que era risco de sinomose Essa foi punk Essa foi punk mesmo Porque ele tossia, passava mal Não conseguia respirar O nariz dele escorria Eu mostrei Mano, foi horrível Horrível, 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 horrível Mano, na hora que o veterinário falou que ele tinha risco de sinomose Mano, eu quase chorei no consultório Foi um bagulho que você não quer pro seu cachorro nem ferrando Ansiedade Mano, ansiedade Minha ansiedade nesse ano tava no talo No talo Foi o ano que eu mais tive crise de ansiedade Foi em 2022 Minha ansiedade tava bombando Muita coisa acontecendo Muita coisa rolando Muita pressão Muito prazo Muito projeto Muita coisa empilhada Que eu não consegui organizar a minha vida Então Tive Mano, tive um ataque de pânico em 2022 Foi uma coisa que eu não desejo pra ninguém Ninguém, 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 ninguém Assim, uma coisa horrível de se ter É uma coisa que você É muito ruim, assim Sente muito mal Sente muito desgastado Tive Burnout Então fui diagnosticado com burnout Que é maravilhoso Também Então Minha cabeça esse ano passou por um Por um processo muito pesado Que também tem a ver com uma parte de coisa que aconteceu Tive o fim do meu relacionamento aí de 5 anos Que eu tive Que também foi uma parte muito forte Foi uma coisa muito pesada na minha vida Que gera um relacionamento que já tava com as suas pendências E acabou que se encerrou em 2022 E é uma coisa que é muito ruim, assim Porque você olha Pô, 5 anos de relacionamento É uma coisa que você olha e fala Meu, você nem lembra mais que vai ser solteiro Você olha e fala Mano, como é que Você faz pra ser solteiro agora? Tá ligado? E tem uma coisa que eu acho muito doida Que você Começa a passar uma série de coisas na sua cabeça Assim, é um roteirinho do Da auto-sabotagem Que é o Putz, eu não acredito Que eu tô passando por isso de novo Putz, eu não acredito Que eu investi meu tempo E não deu errado Putz, eu não acredito Que Vou sofrer agora Pô, pensei que as coisas iam dar certo Pensei que ia pra frente Pô, quanta expectativa Quanta projeção Uma parte de coisa Vem, por mais blindado que você tenha Esteja Por mais seguro que você esteja Nas coisas que esteja fazendo Vem um roteiro de merda na sua cabeça E, meu É difícil você lidar com tudo isso Tive muitos problemas também Familiares De escalas diferentes, assim Então, minha mãe sofreu um golpe do Pix Então, minha mãe perdeu um dinheiro muito grande Então, tive que dar um suporte pra ela Foi uma coisa muito pesada também de se lidar Uma coisa que eu acabei nem falando muito E nem quero falar muito a respeito Mas foi uma coisa muito triste que aconteceu Então, é um peso Pô, alguém roubou Alguém que você ama Uma coisa muito pesada, assim Uma coisa que me fez Me sentir muito mal Me fez me sentir muito inseguro, assim Uma coisa que tirou um pouco da minha segurança Na vida, assim Nas coisas, sabe? Tipo, perdi a segurança na sociedade E Tive muito problema na empresa também Na empresa manual do Homem Moderno A gente teve um ano muito difícil No sentido de RH, né? No sentido de RH nazístico Vão vários processos que acabaram acontecendo Então, teve muita gente boa que trabalhou com a gente Era tão boa que foi chamada por outros lugares Então, a gente perdeu pessoas incríveis que estavam aqui dentro Pessoas que participavam de vídeos Pessoas que participavam de processos com a gente Criavam junto com a gente Então, pessoas que eram uma espinha dorsal de certas coisas Acabaram indo embora Que são processos da vida A gente teve pessoas chegando Que não se adaptaram ao processo que a gente estava tendo Que aí é um outro problema Pô, é uma coisa de gestão Do, pô, essa pessoa sabe que funciona Será que não funciona? Ter que estar gerindo E ali, depois de, tipo, dois, três meses Você vê que a pessoa não encaixou no processo É muito difícil também E teve pessoas também Que não encaixaram por falta de gestão Que é um pior ainda Que é, tipo, se a pessoa até é boa Mas a gente não conseguiu ter a conversa Ter o encaixe Ter o acompanhamento Ter a coisa do dia a dia E no meio disso tudo Passou um monte de gente pelo manual esse ano Pra mim é horrível Eu não gosto que passem muitas pessoas Eu gosto que as pessoas fiquem Que possa ter troca Possa ter crescimento Possa ter ideias Possa ver coisas sendo adicionadas na equação E uma parada que eu tive em 2022 também Foi um processo de conhecimento pessoal meu Como gestão Que eu entendi que eu não sou uma pessoa de pessoas E foi uma coisa que trouxe um sofrimento muito grande pra mim Porque em determinado momento Eu comecei a puxar uma carga pra mim Do tipo assim Caraca, velho Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo fazer essa gestão? Por que eu não consigo fazer essa conversa? Por que eu não consigo acompanhar o dia a dia? Por que eu não consigo fazer isso? Eu tive uma coisa muito boa Que eu vou entrar nas partes das soluções Dos problemas que eu tive em 2022 Que eu tive uma conversa com o Facundo Guerra Que é um cara que participou de um podcast aqui com a gente Tá aqui em cima É um dos maiores empresários do Brasil Pô, Facundo Mano Um dos maiores empresários de São Paulo O cara Absurdo A quantidade de cases Sucesso De coisas que ele tem E ele topou ter um almoço comigo Conversar comigo E foi um dia que eu me liguei Que eu não era pessoa de pessoas E foi um dia que eu entendi Que eu tava tentando fazer uma coisa que não era minha Eu tava tentando absorver coisas Que não era pra eu absorver Eu tava tentando tocar coisas Que não eram pra eu tocar E as pessoas que eu contava Que fizessem isso Não estavam fazendo E eu comecei a entender que tipo Pô, peraí Então seria legal eu ter uma pessoa Que fizesse isso pra mim Pra eu poder fazer aquilo? Seria legal que eu tivesse isso Pra eu poder fazer aquilo? Infelizmente descobri talvez um pouco Mais tarde do que eu gostaria Mas não tarde demais Pra não remediar Mas acabei passando por um processo De não curtir o momento Com certas pessoas que estiveram aqui dentro Do jeito que eu gostaria De ter curtido E tudo isso Não aconteceu em momentos separados Aconteceu tudo junto Ao mesmo tempo Pô, não falei Mas tive uma discussão gigante Com meu pai Esse ano Que meu pai também tá passando Por uma crise Então a gente teve uma briga muito forte Eu, pô Quem sabe aqui Sabe que meu pai É uma parte muito importante da minha vida É um núcleo muito forte da minha vida Então é uma coisa que você sente Meio desestabilizado E tudo isso aconteceu Em todo lugar Ao mesmo tempo Na minha cabeça Então a parada Chegou um momento assim Que eu tava Uma pilha, velho Sem encosto O Gabriel deve ter visto Uns momentos assim Se encostar assim em mim Eu dava choque Porque eu era o estresse Puro, velho Puro, 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 puro Aí eu quero falar um pouquinho De processos que eu tive E de como eu consegui resolver Boa parte do Do entendimento Dessas desgraças Que estavam acontecendo no ano Uma parte que me pegou É que eu não podia parar Ou eu não podia parar 100% Porque se eu parasse 100% Eu tava falando de vidas De outras pessoas Que dependem de contas Que a gente paga daqui dentro Que auxiliam sonhos Então todo mundo que tá na nossa equipe Que trabalha com a gente Que tá aqui dentro Tem os seus sonhos Tem seus almejos Tem as coisas que querem Eu não posso dar uma monarcada aqui E jogar a vida de todo mundo pro alto Por um anseio pessoal meu Por um luxo meu Uma vaidade minha Então eu precisava manter o movimento Mas eu comecei a entender Que de certas coisas Eu precisava tirar o pé Então uma coisa muito doida Que a gente fez esse ano E vai parecer um contrasenso É que no momento de maior sucesso Do nosso podcast E aliás Eu falei isso Mas enquanto eu tava passando Todas essas crises Gente eu tava gravando Cinco vídeos por dia Pro YouTube Pelo menos dois vídeos por dia Pra rede social Uns dois a três podcasts Por semana Fora trabalho Fora participação em outros lugares Fora o Wikipod Que eu apresentava também Até o meio do ano Então eu tava passando tudo isso E o pai tava trabalhando E o pai tava lá E aí eu entendi o que Falei assim Não pera Vou ter que tirar o pé Então no auge do sucesso Do nosso podcast Nos melhores números Que a gente teve No mês que a gente bateu O maior recorde de audiência Do Manual do Homem Moderno A gente deu um stop no podcast A gente pousou o ritmo Falou mano Eu não vou conseguir manter esse ritmo Porque ou o projeto cresce E eu morro Ou eu sobrevivo um pouquinho E a gente reestrutura as coisas Então Foi uma coisa de eu entender De ter escolhas Então a gente começou A fazer um processo De ir tirando o pé das coisas E reorganizar Eu não parei Você para pra ver A gente teve vídeo Todos os dias Conteúdo em rede social Praticamente todos os dias A gente não parou Em nenhum momento Mas eu tirei o pé Tive que optar Por tirar o pé Não tenho mais idade Pra poder botar Minha saúde mental em risco Botar minha saúde mental E física E outras coisas Então eu tirei o pé E me ajudou muito Principalmente nos últimos Dois, três meses Cara, nossa Minha cabeça conseguiu dar um Porque eu comecei a enxergar O que era problema O que era solução O que era prioridade O que não era prioridade Pra onde eu precisava ir Pra onde eu não precisava ir O que eu precisava fazer De quem eu precisava Comigo no time Quando as vezes A gente tá numa pressão Muito grande Tentando manter um ritmo Muito forte Com muita coisa acontecendo E sem um suporte necessário Você começa a tomar Muita decisão No calor do momento E as vezes a decisão Que faz sentido Pra uma semana Um mês Não é a decisão Que faz sentido Pra seis meses Um ano Então agora Tudo que eu penso Eu consigo pensar Tá, como é isso daqui Pra uma semana Pra um mês Pra um ano Qual que é os processos Que eu preciso encaixar pra isso Então eu consegui Ao tirar o pé Restabelecer um certo Planejamento Que eu não tinha há anos Mas foi muito importante Eu entender o que eu sou péssimo É uma parada que eu entendi Tipo assim Eu sou péssimo em gestão de pessoas Péssimo Não é um bagulho pra mim Eu não gosto disso Não gosto de ter que gerir pessoas Não gosto de ter que estar Acompanhando o processo do dia a dia Não gosto de ter que Porque eu sou uma pessoa Que eu sou muito pau no gato Todo mundo que convive comigo Sabe que eu sou muito direto Então você tá uma bosta Eu vou falar Mano Bom não tá E eu preciso entender Que nem todo mundo Precisa me aguentar Ou aguentar minha personalidade Ou aguentar meu jeito Então eu entendi Que talvez eu precisasse De outras pessoas Para resolver isso por mim Que é incrível Acho que tem um processo Nossas vezes De entender o que a gente É muito ruim Para a gente poder melhorar Esses aspectos da nossa vida Ou para a gente entender Como é que a gente resolve isso O que que resolve O que que a gente é péssimo Outra coisa que eu consegui fazer E foi maravilhoso Assim por mim Esse ano Foi cuidar da minha saúde Quando eu cheguei no buraco Quando eu tava no pior momento De ansiedade O pior momento de tudo Eu olhei e falei assim Não, pera Eu preciso de alguma coisa Senão eu vou morrer Foi quando eu comecei a olhar Para a minha alimentação Foi quando eu comecei a fazer Atividade física Com uma frequência muito maior Que eu já fiz na minha vida inteira Inteira, hoje em dia Eu treino, mano Eu treino jiu-jitsu Pelo menos de 4 a 5 vezes Por semana, tá? E ano que vem Quero aumentar o ritmo E exercício que eu tenho feito Assim, qualidade também Então conseguir Achar uma parada Que ajuda muito a minha cabeça Então eu consigo Botar O processo que eu tô No final de ano Comparação com o processo No começo de ano Muito por causa Da minha atividade no jiu-jitsu Assim, porque é uma luta Que eu gosto muito de fazer É uma luta que eu me encontrei Eu me divirto Num lugar incrível Com pessoas incríveis Pessoas inspiradoras Ao meu redor Lá eu sou um bosta Um zero Um zero, assim Que tá aprendendo A fazer as coisas Me botou num lugar De aprendiz Que fazia anos Que eu não tava E que é muito bom Que é muito legal De estar nesse processo De estar aprendendo Uma coisa do zero de novo Ver o jeito que outras pessoas Resolvem o problema E eu comecei a ter Um lugar de paz Então, pô Um lugar onde eu fujo Do corre do dia a dia Onde eu fico lá Duas horinhas desconectado Do mundo Onde eu volto mais calmo Onde eu ganho uma confiança Muito maior comigo mesmo Onde eu consigo olhar E entender como eu resolvo Certos processos Em outros lugares E consigo trazer isso Também pra cá Pro meu dia a dia Pro meu trabalho Então isso me ajudou muito Cuidei da minha alimentação Cuidei Um monte de coisa melhorou Exames de sangue Tudo, cara Os exames estão lindos E outra parada muito importante Que aconteceu também Pra mim em 2022 Foi conhecer minha namorada atual A Letícia Que foi uma coisa Muito doida na minha vida Porque eu não tava esperando Voltar a namorar Não tava nos meus planos Não tava muito nos meus planos Cara, foi um bagulho Que bateu muito forte E é muito louco O quanto que a gente Às vezes Pensa Que certas coisas É o fim E certas coisas Acabou Certas coisas Não são pra gente O que a gente vai fazer Isso, vai fazer aquilo A gente bota umas decisões Muito cravadas na nossa cabeça E aí é só uma menina De 1,60m de altura Apreciando a nossa frente Dar um sorrisinho E quebra nós Que é um bagulho Impressionante assim O quanto eu encontrei Uma paz Um lugar de calma Um lugar de tranquilidade De construção Uma pessoa Com conversas Completamente diferentes Que eu tive Em outros relacionamentos Com uma cumplicidade Um companheirismo Um investimento em mim Assim E uma parceria Que eu não encontrava Assim há muito tempo De poder olhar E falar assim Caraca Que gostosa Essa relação E que paz De espírito É aqui Sabe Que paz Que gostoso É um rolê No final de semana Como é Uma tranquilidade Como é gostoso Torcer pra que a semana Acabe Pra poder ver A pessoa que a gente gosta Ou querer ver E não querer ir embora Ou poder curtir Cada momento Ou poder aproveitar E poder estar tranquilo Ou poder não querer Nem pegar no celular Porque tá curtindo O momento com aquela pessoa E eu acho que foi um pouco Disso assim De quanto Isso foi muito importante Pra mim Pessoalmente E aí O que eu consegui pegar De 2022 Que eu acho que é uma coisa Que a gente precisa ter É um pouco do quanto é difícil Ser adulto Porque é impressionante Eu acho que 2022 Foi o ano mais vida adulta Que eu tive Não preciso nem falar Tive amigos pessoais Pessoas que trabalham comigo Tiveram problemas de saúde Mental muito fortes Tive que segurar uma barra Muito grande De um conhecido meu Que teve depressão E passou por umas coisas Muito, muito, muito pesadas E eu acabei tendo que ajudar Ele com uma parte de coisa Que não tava pronto Pra fazer isso também Então também teve um peso Em cima de mim E os problemas com meus pais Problemas com minha família Problemas com minha empresa Começaram a ser coisas Que quando você é um adolescente Quando você é criança Ou quando você é um adulto Que age que nem Quando você estivesse 15 anos Você joga pro alto Você fala Alguém vai resolver Alguém resolve pra mim Alguém faz isso Alguém faz isso E chega um ponto na sua vida Que a gente tem que matar Certas coisas no peito Tem que matar certas responsabilidades No peito E falar assim Não, pera Vou parar isso daqui pra resolver Não, vou ter que resolver isso daqui Vou ter que pôr minha cabeça nisso daqui Vou ter que pôr minha mente nisso daqui Eu não posso parar Mas eu também não posso quebrar E acho que esse é um equilíbrio Muito grande Que a gente precisa chegar Na vida adulta A gente não pode parar Mas a gente também não pode quebrar A gente não pode se negligenciar Mas a gente não pode se dar Certos luxos Porque as vezes a gente não tem Esse privilégio De poder se dar certos luxos Então a gente precisa Se encontrar muito No meio dos processos E acho que é um pouco De clareza mental É muito importante também Da gente ter Porque as vezes a gente não consegue Resolver os problemas Porque a gente não acha os problemas A gente não consegue resolver as coisas Porque as vezes tá tão embaralhado Que quando você começa a puxar Você fala Ah isso aqui tá dando problema Por causa disso daqui Tá tudo vindo daqui Então se eu resolvesse isso Eu conseguia Resolver todo esse fio De problemas que tem E 2022 pra mim Foi um ano de uma lição Muito grande Foi muito difícil Graças ao bom Cristo tá acabando E tomara que 2023 Não seja difícil Não seja desafiador Deus tá bom Vambora nessa Já me desafiou o suficiente Para 2022 Mas que pelo menos A gente comece aí 2023 mais Mais duro Mais forte Mais resiliente E que você tenha aprendido Alguma coisa aí Nesse meu pequeno diário De sobrevivência de 2022 Eu já descobri qual foi eu O que eu postei De 2021 pra 2022 Ano passado eu morri Mas esse ano eu morro KKK Legenda E aí Deus falou Não? Então vamos ver Meu nome é Edson Castro Sou pistolada É nóis E aí